Eu salto a igreja com a paz do Senhor, amém igreja? Desse jeito eu não volto não Eu salto a igreja com a paz do Senhor, amém igreja? Amém Primeiramente eu queria agradecer a Deus Queria agradecer a Evangelista Leide Porque ela que me trouxe aqui neste lugar Queria agradecer aos pastores por esta oportunidade Mas eu queria falar Você podia dar um fundinho aí pra mim, por favor? Eu queria falar algo primeiramente Quando eu cheguei aqui Eu estava na caverna E a gente tem que dar um Onde levantou o profeta E hoje de manhã eu botei essa faixa vermelha Pra mim representar Que eu sou um pedacinho daqui Mesmo que eu tenha o meu ministério Mas o meu esposo Que é a igreja batista, a glória de Deus O ministério apostólico Mas eu cheguei aqui E eu não queria que me dissesse que eu era bispo E eu sentei ali Mas a Leide foi e falou Mas aquele dia Era o meu último dia Porque muitos líderes Querem rotular algo que não é Querem ser super homem Mas só que eu sou um super homem Eu não estou dizendo que eu ia me desviar Mas eu ia parar E quando eu cheguei e sentei ali Eu falei Eu falei Deus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Fala comigo Se tu és neste lugar Deus Fala comigo Porque só quem sabe a minha história É Ele Você está diante de uma pessoa Que perdeu a visão Eu fiquei só enxergando vultos Eu ia trazer hoje Mas vai ter um momento que Deus vai preparar E eu andava com um cajado De madeira Pra mim poder chegar nos lugares Pra pregar Eu cheguei aqui em São Paulo Com 40 reais na bolsa Fui esquecida no aeroporto Oito horas Cheguei e dormi uma noite na rua Daqui de São Paulo Mas não neguei o nome do Senhor E quando eu cheguei ali Sentei Eu estava destruída Mas sabe o que eu achei interessante Queridos Que eu via saindo uma água Desse altar E aí eu fiquei olhando E disse Não, deve ser coisa da minha cabeça E aí Deus falava Olha, olha, olha E a água saia Presta atenção Que isso aqui é voz Mas o lado Que chamava O povo Que chamava Mais atenção De Deus Não dos homens De Deus A água A água ia na direção E começava A transportar Começava Começava A transportar E aí eu comecei A sentir algo Glorioso Algo glorioso E aí Deus Falou assim pra mim Você tá vendo O meu filho Ali no altar Ele passou Ele passou Ele passou por traição Perseguição Calúnia Calúnia Pra chegar Pra chegar aqui E aí o Senhor Falou assim pra mim Quem quer viver Coisas grandes Tem que viver Tem que ser passado Não é porque você tem conhecimento Que você acha Que é alguma coisa E ele falou assim A presença Ainda faz diferença Chega pro seu irmão Do lado E fala assim A presença Ainda faz a diferença Vocês não entenderam ainda Olha pro seu irmão E diga assim A presença Ainda faz a diferença O que adianta O que adianta É todo conhecimento E não ter a presença O que adianta É todo conhecimento De teologia De línguas E não ter a presença A presença Faz a diferença Faz a diferença Mas ainda existe Uma questão Pastor Tem que ter a presença Mas tem que ter o amor Porque se não tiver amor Não vai pra lugar nenhum Onde está o teu amor Será que você vê Essa manhã aqui De santa ceia Senta aí Só pra pensar em você Pode ter alguém Sentado aí Do teu lado Como eu cheguei aqui Destruída Ferida Eu não tenho vergonha De contar isso não Querido Sabe por quê? Porque eu sou curada E aquele que tem Que vergonha De contar O que Deus fez É porque não é curado E aí eu fui ouvindo O culto A palavra E eu disse assim Deus Tu és fiel Aí Deus usou o pastor E falou assim Eu vim aqui Eu vim aqui na frente Porque não é porque Eu tenho um título Tenho um conhecimento Que eu não posso me humilhar Perante o altar do Senhor Porque a humildade Vai fazer a diferença Eu queria contar Esse pedacinho Desse testemunho Antes de eu ler a palavra Eu posso terminar Pastor Pode ficar à vontade Então quando você Pode estar enfadado Pode ser lido Pode ser ungido Deus está falando com você Meu amigo Não olha o que os outros Vão dizer Vem se humilhar E eu vim correndo Pra aqui Sabe por quê? Porque a água Estava saindo do altar E eu precisava Sentir essa água Pra refrigerar De dentro Pra fora E ele E Deus usou o pastor Eu vim aqui Só pregar pra você Essa manhã E sabe o que eu achei Impactante Porque quando eu estou orando E eu tiro a lente Porque eu uso 22 graus de um lado E 21 de outro E se eu tirar a lente Eu só enxergo Vultos Mas quando eu tiro a lente Eu vejo o céu E quando Porque é muito fácil Meu testemunho Queridos Vocês não tem noção Eu fui pregar Lá em Santo André E Deus usou um profeta E falou assim Não quero que tu faça A cirurgia Nos teus olhos E ele não sabia De nada Porque você não entende Quando você Não vê Você vê o céu E sabe o que eu achei Profundo Pastor Porque quando Eu me ajoelhei E orei E depois eu vim Pra aqui pra frente Quando eu estou orando E eu não estou Enxergando nada Mas eu estou vendo o céu Deus fala assim Filha Débora E o pastor A primeira coisa Que falou assim Débora Porque ele te conhece Pelo teu nome espiritual E eu posso ver Como Deus Sai na sua vida E neste altar Eu entrei aqui morta Mas quando Eu saí daqui Eu disse Nada vai me parar Porque ele me ama Porque é diferente Você ir no lugar Que alguém te conheça E aonde ninguém te conhece Ele fazer a tua candeia Mostrar a tua candeia E eu saí daqui Com tanta alegria Pastor E teve uma hora Que o senhor Falou aqui no microfone Estou eu Dando livramento De morte A alguém aqui hoje E aí eu saí No meu carro Dirigindo Parei onde o meu esposo Estava Falei com ele Mas estava uma poeira Nesse lugar E eu falei pra ele Sim, eu tenho que contar Esse testemunho E eu disse Senhor filho Não dá pra mim Ficar aqui O meu esposo O apóstolo Márcio Que está ali O meu esposo Eu falei Eu não posso ficar aqui Que está muita poeira Eu tenho sinusite Eu vou pra casa Ele falou assim Cuidado Aí quando ele falou assim Cuidado Eu lembrei Da hora que o pastor falou Deus está dando Um livramento de morte A alguém aqui hoje E aí eu entrei no carro E falei Senhor me cobre Com teu sangue Em nome de Jesus Aí eu fui Quando eu estava chegando Perto de onde eu ia Eu desci a ladeira Aí no carro E Deus falou Vai devagar Vai devagar E eu comecei Descer devagar E quando eu comecei Descer Bem devagarinho Amado Senhor Eu estava de 30 Uma moto Veio desgovernada De lá O cão ficou Com tanta fúria Porque dentro Desta igreja Eu recebi O balso Da cura E ele ficou Tão enfurecido Que a moto Veio de lá Com dois pujão De gás E bateu Na frente Do meu veículo E Satanás Queria me matar Naquele dia E eu vim pra aqui Porque eu tinha Três dias Dentro da minha casa Chorando Chorando De manhã Até de noite De manhã Até de noite Sem parar Por feridas De pessoas Sem sabedoria É falar coisa E te matar Tu fingiu Que você fala Porque você pode Matar um vaso Um profeta De Deus E aí A evangelista Lende Ligou Falou assim Olha tem uma igreja Ela é abençoada Essa igreja Você quer ir comigo Lá você vai ser curada Fale bem do seu ministério E eu falei Eu vou Porque quando a gente Quer uma mudança De vida A gente tem que ter Ação E atitude E coragem Na hora que o bujão Bateu Pastor Marcelo A moto bateu Com os dois bujão Um bujão voou E o bujão Veio pra bater No meu rosto E eu levantei Minha mão Falei Senhor Tem misericórdia De mim O bujão Caiu pro lado Na hora Eu vi A face Dele Quando ele falava assim Deus tá livrando alguém Da morte O bujão caiu Pastor O outro Vem comer Na lateral do carro O motocard Caiu Pra debaixo do carro Eu botei a mão na cabeça Meu Deus Mateu Eu disse Hoje que eu me curei Agora já vem problema Porque Satanás Sempre ele vai querer O que? Na hora de que você curar Ele vem te ferir De novo Aí eu desci do carro A multidão Vem na rua Bate nela Bate nela Ela matou Aí vem todo mundo Pra cima do carro Diz É agora Jesus Aí sabe o que aconteceu Queridos O cara é da moto Saiu com a cabeça Pular de fora Assim que ele tá De baixo Não toca nela Não toca nela Abastou Abastou Ribeando Arrastou A rua A rua parou E ele falou Não fui ela Fui eu Puxaram Puxaram ele Aí ele olhou pra mim Fui eu O povo se afastou Minhas carnes tremendo Eu liguei pro meu esposo Meu esposo nunca Vim chegar tão rápido Ele chegou E eu saí daquela situação Aí eu quero te dizer Uma coisa Aquele homem Não tinha condição De consertar o meu carro Ele trabalhava Numa empresa de puxão Eu podia insistir Ele O valor Pra ele consertar O meu carro Aí Deus falou assim Diga que você tem seguro Não seja desonesta Não Fala pra ele Que você paga Eles pagam a franquia Divide E conserta o seu carro Porque o bem que você faz agora Você colhe lá na frente Por isso que eu queria Deixar essa palavra Lá no livro de João Porque eu amo muito a Bíblia Amém E profeta sem palavra Não é profeta Porque a verdadeira palavra A verdadeira profecia Está na Bíblia Porque a Bíblia É o único livro Que quando ela abre O autor Se faz presente Porque a revelação Divina E eu vou falar Da forma que Deus Mandou falar Entre vós Tem um traidor Tem um traidor Desde o dia Que eu entrei aqui Deus tem me mostrado E eu tenho intercedido Mas sabe como Eu tenho intercedido Pra pessoa se arrepender Sabe como Eu ouvia Como a Bissalão Ficava chamando As pessoas E falando mal Olha o pastor Marcelo Não deixa ninguém Crescer Só ele Quer ficar Com o microfone Na mão Eu quero fazer Um ministério Diferenciado Que todo mundo Cresça Eu posso te dizer Uma coisa Que todos Aqui Diminua E ele Cresça Porque a glória É dele O poder É dele A autoridade É dele E aí Deus me levou Pastor Eu vou ler aqui Eu vou entregar algo Muito forte pra você O pastor me levou No livro No livro de Esté E ele me levou Na passagem Do rei Açoeiro Quando eu tava Intercedendo Pela sua vida E Bem no dia No capítulo 6 Quando fala Que o rei Não dormiu E ele mandou Trazer O livro De crônicas O livro De crônicas Era o registro Real De tudo Que acontecia Naquele palácio E era um papilo E era escrito Fulano fez isso Beltrano fez isso Enrolava o papilo E botava ali Mas Deus Não trabalha Com coincidência O rei Não dorme Manda Buscar o papilo O papilo Vem Abre-se o papilo E tem escrito Mas o Pastor Marcelo Não tá na porta Não bispo Ele tá no altar Pra Deus Ele está aqui Na porta Porque ele tá Fazendo a obra De Deus Mas também Deus mandou Alertar de algo Não beba Qualquer coisa Que alguém Dê aqui Viu pastor Viu pastor Vixia Sabe por quê? A água Tá lacrada Mas pode furar Com a seringa A água Tem que ter Trazida Na sua casa Amém Pastor Porque O mesmo Que tem aqui Pessoas Que protegem Debaixo De Deus Pode distrair Um momentinho Porque uma vez Precisaram isso comigo Dentro do meu ministério Botaram veneno No meu colo Pra mim morrer Mas o Deus Que revelou a mim Revela a ele também E eu joguei o veneno No chão E toda a igreja Viu O pó Ficou todo branco Na taça E aí Deus Me levou Naquela passagem Que o rei Ele não Dormiu Aí manda Chamar Abre o livro De crônicas Isso aí é pro senhor Viu pastor? Abre o livro De conto Aí vem assim O rei Mardoqueu Livrou O rei Açoeiro De dois Eunucos Bitã E Télis Aí ele parou O que eu fiz Por esse homem? Nada Lá atrás Quando ele tava Nos batidores E não tinha ministério Ele livrou muito O líder dele Ele protegeu Muito E por isso Que chegou a hora De Deus livrar ele Amã Você que tá querendo O cavalo do rei A coroa do rei Deus já te revelou Rabastorre Pare hoje Sabe o que eu tô vendo Pastor? Uma inquietação Agora dentro da igreja Por que tão inquietos? Eu vou falar mesmo É melhor ter um monte De pedra Em sua volta Do que ter um Judas Fingindo que é bonzinho Arrastou Riste Oh Se arrepende Sou eu Teu Deus falando Se arrepende Arrastou Se arrepende Ainda a esperança Se arrepende Ainda fizeram um grupo De WhatsApp Raste Astuque Essa pessoa Pra você entender Só porque você pediu Essa pessoa Te pediu algo E tu deu não Gerou uma ira Rastu Que derrasto Mas sabe Por que Deus Tá mandando Se arrepender Hoje? Porque senão Deus vai revelar E vai botar o dedo Na cara Eu só venho aqui De domingo De manhã Mas eu sou profeta E Deus já me mostrou Mas a Bíblia diz Deus não envergonha Nem Mas ele chama Separado Manda chamar Separado E aconselha Chama Mas se não mudar Escancar É pra Igreja Hoje É manhã De arrependimento Sabe por que? Que essa pessoa Tá olhando Deslumbrando Com tudo isso Mas sabe Quem sabe O que ele passou Lá atrás Foi ele Demonstrou A ameaça De morte A arma Gente querendo Dar tiro Pegar ele E Deus fazendo ele Passar invisível Perante o inimigo O inimigo cercando Ele acentiu Teve horas Aflição na alma E Deus fez ele Ficar invisível O pastor Marcelo Ele tem história Ele tem história Pra chegar até aqui Querido Você tá entendendo isso? O microfone Tem que ficar Na mão dele Mesmo Quem tem que decidir É ele Mesmo E se tu veio Aqui Pra querer Se aparecer Nesse lugar Não é teu lugar Porque aqui Quem aparece É ele É Deus Porque o pastor Marcelo Fala Pra o Senhor Assim Deus Não deixe Ninguém Do meu lado Que não é teu Só deixa Quem tu quiser Perto de mim Senhor Porque agora É fácil Chegar muita gente Agora é fácil Aparecer muitos E querer uma oportunidade Querer sentar nesse Altar de cadeiras de ouro Mas não sabe O choro lá atrás A prova lá atrás A dor lá atrás E Deus te diz assim Homem Tudo é covo Na eterno Eu levanto o cérebro Pra ti Esta manhã Pede a tua pedição Porque até a metade Do meu reino Eu te darei Eu te darei E a mãe A mãe Alguém já te alertou Porque a mulher De a mãe Ela era ruim Ela instruiu por errado Mas quando ela viu Que a cabeça Do marido dela Ia rolar Sabe o que ela fez? Olha, é melhor você Não mexer com esse homem Você já foi alertado Porque você ainda continua Falando que não deve Querendo comentar Minas Ovelha Aquele que se contaminar Deus manda dizer O pastor Que não é ovelha É pode Deixa aí Terração Levanta Levanta aqui Levanta Porque a senhora É um mistério É entreimento com ele Nesse momento agora Pastor Você vai pôr a mão aqui Nas costas dele Tem feridas Nas costas dele Assim, ó De todas as pessoas Que ele ajudou E depois sonhou Pum É várias feridas Várias feridas Algumas Deus já passou E fez E já curou Outras ainda Está aberta Que Deus está usando A pastora hoje Para passar a mão Para curar Mas nesse momento Porque Deus te deu O dom da cura Mas nessa manhã Pastor Como você sempre Diz pra Deus Que queria que Deus Guia a sua vida O seu ministério Quando você fala Pra Deus no secreto Não deixa o Senhor Sair sem a tua presença Aonde eu for Eu quero que Tua presença Se a tua presença Não estiver Eu não vou Não é assim Você aceita O que Deus Vai falar agora Pastor Uma peneira Está descendo Do céu Uma peneira Toda borda É cor de ouro E dentro Ela é palha E Deus É tão lindo Eu falei Deus confirma E Deus E Deus E Deus usou ele Para falar de peneira 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 Que o poder de Deus Vai descendo Sobre a tua vida Peneira 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 Oh, filho meu Peneira Sabe por que tem Isso aqui Altamente espiritual Querido E depois você Vai lançar O que tem dentro Da peneira No ar Essa peneira Está cheia De trigo Está cheia De trigo Você treba Estou Porque até Orar Para você Não conseguir Engravidar Está Estou Que Mas Deus Seja uma promessa Em contra a Japão Não há encantamento Está perdendo O tempo Ainda falou Assim Nos bastidores Se ele fosse Tanto próspero Assim Ele gerava Olha como Eu já gerei Mas o que Vem de você É Israel De Deus Não é Jacó Enganador É Israel Prostou Riste E todos Vão ver E não vai Demorar Terrostou Meu Deus Meu Deus Que é meu Que é meu E o Senhor Me deu Em nome de Jesus Agora levanta E lança Para cima Vai Para a peneira Para a peneira Lushou Lojo Doeu Doeu peneirando Agora No céu Vai descer Na peneira Agora Vai descer Na peneira O trigo E a palha E a palha E a palha E a palha Tá vendo essa gravata aqui? Até pra usarem isso reclama Se não está apto a usar isso Não é discípulo Discípulo não reclama o que tem que usar Discípulo obedece Muitos dizem que ora, mas não ora Por vocês Oh Jesus Espírito Santo Meu amigo Leão da tribo de Judá General de guerra Santo de Israel Amado da minha alma Eu me humilho perante da tua glória Porque não sou eu que intercede É sete anjos de um lado, sete anjos do outro Com cálice dourado E o anjo está aqui Rabastou a ordem do Senhor Rabastou a ordem do Senhor E ele vai servir O altar E vai servir a nave da igreja E o anjo estão apóstolos Voando Sete de um lado Sete de outro Dois na entrada com a espada de fogo Desembanhado em nome de Jesus Dois nesse altar com a espada de fogo Desembanhado em nome de Jesus E colunas de fogo Estão ao redor desse tabernáculo santo Em nome de Jesus E a mão do Senhor está sobre a vida deles Em nome de Jesus Lava agora, Pai Ele escuta o sangue Da cabeça aos pés Em nome de Jesus Quebra toda a reatelação maligna Em nome de Jesus Rabastou Senhor, protege Pai Eu já viajei muito Já preguei muito Mas o que eu vi neles é diferente Eles são as meninas dos teus olhos, Senhor Então protege Guarda Toca no coração do traidor, Senhor Faz ele se arrepender Porque tu tem algo pra ele grande aqui dentro Como Pedro, Senhor Se arrependeu e se tornou um grande homem de Deus Ainda há esperança pro traidor Rabastou A mesa da ceia já foi posta Rabastou Rastou Que ainda rastou Ainda há esperança Em nome de Jesus Rastou Rastou Que Creia, mulher Tem hora de ser grego Tanta fé Creia Porque no reino espiritual Já foi gerado Só pode Só falta estar no físico Rastou Ribi Anderás Creia Anderás Eu estou Aqui Anderás Estou O profeta Vai embora Pra autistar Mas a promessa Fica Deus vai fazer algo grande Rabastou Ribi Anderás Porque ele é fiel Filho Eu sou fiel Rabastou Rabastou Ribi Anderás Botei seguranças Em tua volta E uns Muitos Não entendem Diz Pra que segurança Ele não diz Que tem Deus Porque não são Seguranças São anjos Acampados Ao teu redor Estão falando Que você tem isso Tem aquilo Sem você ter Mas eu vou te dar Se eu quiser Eu te dou Até uma asa De ferro Porque eu sou Deus de promessa Se prepara Porque ainda Tu vai fazer Uma caravana Pra Israel Com este Ministério E vai firmar A bandeira Lá do outro Lado Rabastou A caravana Pra Israel Rabastou Ribi Anderás Rabastou Muitas promessas Né Quanta dor Mas está chegando A hora Aqueles sonhos Que foi colocado Tudo em um papel Rabastou Ribi Anderás Ó filha Vai anotando aí Que eu quero Assim 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 Astique Derás Rabastou A pastora É a pastora Da anotação Rastu Que rastu Mas te deu Visão de águia Pra proteger Quantos acham Que você é boba Que você não faz nada Mas te dei Visão de águia Pra te mostrar Quem presta E quem não presta Rastou Abastou Se prepare Se prepare Pra o ano Que está vindo Pra o ano Que está vindo E te digo assim Tem gente Que você ligou Fez agenda E desmarcou Mas sabe por que Desmarcou Porque eu não quero Aqui Eu só vou Deixar chegar Aqui Quem é meu Guarda Sempre A minha palavra Porque eu estou Contigo Guarda bem Ciro O meu Enxido Te darei Os tesouros Escondidos Guarda E tu verás A minha glória Muitos que estão Aqui hoje Vão lembrar Deste dia Porque hoje Eu cheguei Pra dar o basta Na sua vida Hoje Eu rasco O véu Ao teu favor Rabastou E digo assim Chega É fatal Rabastou O basta Rabastou Vou te dar um lugar maior Rabastou Rabastou O teu plano é 10, 15 mil Te dou pra 20 Rabastou Rabianderasa Porque eu sou O Deus que dá E vejo A tua Honestidade Aí tá aquele Que te chamar De ladrão Por areia Enfermidade Rabastou Rabianderasa E ainda vai pedir Pra tu orar Tu que Porque tu não faz A minha casa De comércio Me alegro De ti E sabe O que eu mais Se alegrei Rabastou Tu não envolver A política Rabastou Rabastou Rabianderasa Porque eu sou O dono de São Paulo Eu sou O dono do Brasil Rabastou Bebe da água Que eu te dou E tu nunca E tu nunca sentirá Sede E te deixo A minha paz No decovonai Terramanto Rabastou Amém Depois Você medita Em João 13 Eu não quero mais Tomar tempo João 13 Que diz Que Deus Jesus Mandou lavar Os pés Dos discípulos Mas teve Um que questionou Porque tinha Que lavar Os pés Pedro Ele questionou E Jesus Tinha plano Com a vida dele Sabe Porque o pastor Marcelo Não desiste Do rebelde Porque Deus Tem plano Na vida dele Na vida dela E Deus Vai usar Sempre o pastor Marcelo Pra insistir E pessoas Vão dizer Deixa pra lá Não quer não Mas ele vai insistir Porque é projeto De Deus E Pedro Não Entendeu E tem gente Que quer ensinar Um mestre Aí ele falou Tu não entende Agora O que eu faço Mas tu vai entender Lá na frente Eu não sei Como você Chegou aqui Você pode Não estar Entendendo O processo Mas tu vai Entender Lá na frente Viva o processo Não reclame O processo Aceite Se ele mandar Você tirar as vestes Que você usa Troque Se ele mandar Mudar o cabelo Mude Se ele mandar Mudar o seu jeito E falar Pensar Faça Faça tudo Que ele te mandar Porque tu não Entende agora Mas vai entender Lá na frente Ai Pedro Ansioso Pedro Que queria algo Muito rápido Calma O teu tempo Vai chegar Até aquele Alto Cada vez O meu primeiro Ministério Foi limpar o banheiro Da igreja E eu limpava Adorando Adorando Exaltando O nome do Senhor Espere o tempo De Deus Olha pro irmão Do lado E fala assim Espere o tempo De Deus Espere a hora De Deus Sabe por quê? Porque eu estava Sentada ali E esperei Mais de dois meses Pra me chegar Deus tocar no coração Dele Pra me chegar aqui Fale pro seu irmão Tu não entende Nada agora Mas vai entender Lá na frente E você vai cantar Da vitória Porque você Sobreviveu E você Meu amor Não se preocupe Porque Deus Tem uma exaltação Pra sua vida O que está faltando Ele vai trazer Porque ele é o Deus Que traz Porque ele é o Deus Dos exércitos E Deus tem visto A tua sinceridade Com esta mulher Levanta Porque Deus Quer te exaltar Aqui neste lugar Levanta mulher Dá um passo Pra frente Pode abraçar ela Porque você é verdadeira Você é sincera E Deus Confirma Hoje Pra não Existe mais Dúvida Nenhuma E blinda Vocês duas Com sangue Do corteiro Porque Grandes Projetos De mulheres Vocês vão fazer Porque darei Logo Marca Darei Nome E eu vejo Um ginásio Cheio De mulheres Adorando Ressaltando O nome Do Senhor Blindo Vocês E confirma Pra deixar Em paz O teu coração E tem gente Aqui que está De farda Que Deus vai tirar Se não mudar Hoje 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 é o dia De nascer De novo Hoje é o dia De nascer De novo Se for Da vontade Do meu pai Ele vai me trazer Uma hora Pra me ministrar A palavra Amém Que Deus Abençoe A sua vida Te guarde Te livre De todo mal E vocês Todos Que estão sentados Faz assim Com a mão Que Deus Derrame Pra vocês Todos Que são líderes Aqui Abre a mão Assim Que Deus Derrame Em uma mão De certimento Espiritual E outra mão Deus derrame Sabedoria Agora Agora você Vai pegar O discernimento Espiritual Você Que é líder Aqui Vocês estão De farda E não Abre a mão Come O discernimento Espiritual Abaixo E na outra mão Que a sabedoria Põe na tua cabeça Amém Que Deus abençoe Ore pela minha vida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença Eu não quero Ouro Nem Lembrar Dessa Tua Que Tua De Eita Que Presença Essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepio Na alma E a gente Sente Eu perco A dinheiro E perco Amigo Só não Quero Perder A presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero Ouro Nem Lembrar Dessa Eita Que Presença Essa Presença Que mexe Compronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa É Na alma E a gente Sente Que eu perco A dinheiro E a gente Ainda Só não Quero Perder Tua presença Tua presença Tua presença